E sábado, como você já sabe, é dia de histórias aqui na TV Sudoeste. O quadro Na Sua Casa movimenta-se mais uma vez. Na semana passada estávamos em Mariópolis, hoje estamos em Vitorino. Comunidade de Caravajo nos recebe mais uma vez. E a família Cola, quem vai contar pra gente uma bela história, com um gostinho de tradição, de união, de família, mas também de manter o verdadeiro sentido do Natal, que é, inclusive, o tema do quadro Na Sua Casa neste mês de dezembro, que é celebrar o Natal. Mas celebrar o Natal da forma correta, ou pelo menos como deveria ser, celebrando o nascimento de Jesus, celebrado no dia 25. Aqui a família cultiva a tradição de fazer o presépio, com itens, com objetos, aqui na propriedade mesmo. Desde o musgo, desde toda a ornamentação, até o pinheirinho, que é plantado aqui na propriedade. Araucárias, inclusive, são plantadas todos os anos pelo Chico, pelo Francisco Cola, morador dessa propriedade, que mora, inclusive, junto com as suas irmãs, a Helena e também a Madalena. Aliás, durante esta edição do quadro Na Sua Casa, além de bater um papo e conhecer a história da família Cola, residente há mais de 80 anos, aqui na comunidade de Caravajo, em Vitorino, vai, inclusive, trazer para a gente uma polentinha brustolada maravilhosa, para a gente ter este sentimento de acolhimento. Afinal de contas, sábado é o momento de termos isso aqui no quadro Na Sua Casa, e você vai ficar sabendo agora. Paulo Tessaro está comigo e vai mostrar tudo para a gente, neste momento, no Repórter Estadão e o quadro Na Sua Casa. Vamos lá! E é aqui na varanda da Casa da Família Cola que a gente começa a falar sobre este lindo presépio, que daqui a pouco a gente conta mais sobre ele, sobre sua ideia, e por que a família cultiva ele há tantos anos, e faz questão de ornamentá-lo toda época de final de ano, onde se celebra o nascimento de Jesus Cristo, aqui representado no presépio. Comigo a dona Helena Cola e também a dona Madalena, com quem a gente conversa agora. Começando com você, dona Helena, como é que foi o trabalho da família toda? Hoje vocês convivem com mais dois irmãos, são três aqui, muita luta. Conta um pouquinho sobre a senhora, dona Helena. Olha, foi uma luta mesmo, feroz, né? Porque antigamente não tinha, né, falecido meu pai, e para ter um feijão, arroz, alguma coisa, ali é União da Vitória, acabava. Daqui é União da Vitória? Naquela época, o pai veio do Rio Grande, em 33, no ano 33. E daí vieram, só que ficou sete anos, ali em Pato Branco, aqui no bairro San Roque, e daí depois o primo do pai ia vender aqui, porque não dava nada. Aí o pai comprou, porque na época o dinheiro não tinha, mas foi em troco, um pouquinho da coisa lá. E daí comecei uma vida aqui, né? Até hoje estamos aqui, graças a Deus. A senhora já nasceu aqui? Não, nasci em Pato Branco, né? Mas daí eu tinha três aninhos quando eu vim aqui. Hoje a senhora tem quantos anos? 86. 86. Com toda essa vitalidade? É, mas que nem a gente na colônia, né, come coisa pura, né? A gente não come salgadinho, essas coisas da cidade, né, vamos supor, né? Mais natural. Mais natural, tudo. Pena da horta, põe na mesa, é tudo natural. Eu lembro que o falecido pai tinha uma casa antiga, né, do outro lado, ali, onde está essa outra casinha, e daí era separado o lugar dos quartos e a cozinha, daí nós tínhamos que atravessar para um corredor para dormir, né? E, então, a gente viu, aquela vez que deu aquele vendaval, que derrubou monte de pinheiro aqui da nossa terra, o meu pai só disse assim, disse, vão lá na sala e se ajoelhe e reze, que daí vai passar o temporal. E foi o que a gente fez. E essa força de religiosidade, de ter, assim, se apegar a Deus, mantém na família ainda? Mantenha, olha, toda noite aqui em casa o terço é sagrado. É tradição, Deus. É tradição, nós estamos levando a tradição seguindo, desde o pinheirinho até a missa, o terço. Por que é importante a gente se manter apegado assim, a Deus? É, não sei, acho que Deus ajuda, né, para ter saúde, porque graças a Deus eu não sei o que é espetáculo, né? É mesmo, saúde. Então, a gente tem que procurar, em primeiro lugar, a Deus, né? É, e depois a outra, a união, o que faz é a união, família, né? A família é a base de tudo. Nossa, mãe do céu. Me conta um pouco mais sobre esse presépio. Ele fica aqui o ano todo ou ele é montado agora? É, montado agora, depois tirado, fim de janeiro, né? Não, depois do dia 6. Dia 6. Quando ele era pequeno, era até o fim de janeiro. Dia 31 de janeiro que o pai tirava. Então tem mais de 70 anos essa história? Uma. Muito mais, meu Deus do céu, faz... É, mais de 70, 80 anos. Quase de 80 anos, né? Mas pode explicar para a gente o que tem aqui? Tem uma mesa primeiro. Certo. A gente coloca uma mesa. Depois fui catar musgo, colocamos musgo. O pinheirinho, né, natural. Porque todo ano o Chico vai lá no IAP, pega uma certa quantidade de pinheiro para nós plantar. Então, pelo menos, um pinheiro por ano a gente enfeita natural. E está plantando alcalde na propriedade? Na propriedade. Até, inclusive, tem ali, logo para lá do potreiro, né, uma fila enorme de pinheiro. Já está dando até pinhar. Que coisa boa. E essas aqui são barbinhas que a gente acha na árvore e tira. E por que é tão importante manter isso todos os anos? É tradição? É uma tradição e aquilo o falecido pai sempre gostava de enfeitar o pinheirinho, porque nós, quando éramos pequenos, nós falávamos, o pai sempre dizia, nunca falava em Papai Noel, falava em Menino Jesus que trazia os presentes. Porque é aqui que está o verdadeiro Natal. Verdade. E daí a gente é ansiosos para receber o presente, né, nós ajudávamos a enfeitar, né, desde pequenininho. Dona Helena, com toda essa sua vivência, com tanta saúde que a senhora inspira e energia, para quem está em casa, o que o Natal tem que representar, o que a senhora pensa em relação ao Natal e o que a senhora deixa de mensagem para as pessoas em relação a isso? Olha, gente de Deus, você pega o presente, porque meninos, a gente faz aniversário, nem todos, mas afinal, a família nossa, a gente fez aniversário e um convida a toda a família. Então, claro, é uma comemoração, né? E por que que não comemoração no dia do nascimento de Cristo, né? Tudo bem que ele nasceu faz anos, mas tem que lembrar, né? É aquilo, então, todo mundo pode ser, né? Faça o presente em casa, anima aquelas crianças, né? Nada de Papai Noel, pelo amor de Deus, né? Tudo bem, mas meninos, eu sou em primeiro lugar. É esse que é o Natal. Dona Helena, me dá a sua mão. E eu quero a sua mensagem também, Dona Helena. O que tem que ter o Natal aí? O que representa? O que representa e a sua mensagem? O Natal, para mim, representa a vida. Porque Jesus nasceu, nós nascemos, e nós continuamos a seguir os passos que Ele nos destinou. E eu deixo a mensagem a todos que Natal, em primeiro lugar, é celebrar a vida, né? Então, é participar de uma missa, uma celebração. E depois, reúne a família, faça essa união, a notificação cada vez mais. Eu vou agradecendo muito por vocês deixarem entrar na casa de vocês, bater esse papo, e falar um pouquinho sobre vocês. Eu vou voltar lá na cozinha da Dona Helena, da Dona Helena, para falar da polenta para o celular, porque essa aí é a minha área que eu entendo mais. Só que eu não entendo turismo. E lá fora, não, mas você viu a história do Terresmo? Pois é. Mas a polenta vai enrolar, vai chegar pertinho. E lá fora, vocês vão ver aquela casa de fora, muito bonita, que eu vou falar lá com o meu xará, o Chico, que é o irmão da Dona Helena e da Dona Madalena, é o Francisco. E aqui é mais chamado Chico. Eu sou também Francisco, nós vamos bater um papo de Chico lá fora, já já a gente conta para você. Isso, até que eu vou bater papo, e eu vou estar quase encrusturado. Como eu disse, nós saímos aqui para o espaço aberto da propriedade da família Cola, em frente a essa belíssima residência, que tem mais de 60 anos, pelo menos, né, Chico? É, tem mais de 60 anos. Deve ter torno perto de 80 anos. É, é histórico, né? Sim, é histórico. E o senhor fez apenas poucas modificações nela, né? É, poucas modificações na realidade foi feita. O que ela tem aí é praticamente tudo natural, tudo madeira que antigamente o pai cerrou e construiu esta casa, eu só conservei. Eu só conservei ela. O senhor contou para mim que ela tem três andares. O que era feito aqui antigamente? O senhor falou que o seu pai acolhia muita gente aqui, né? É, na realidade ela tem três andares, porque, que nem a gente comenta, a família nossa mesmo, entre irmãos e o pai e a mãe, éramos em onze. Mas como existia escola distante, moradores longe, era tudo matão mesmo, aí o pai acolhia crianças, adolescentes, e vinham aqui para estudar. Então, meio dia eles estudavam, meio dia, às vezes, faziam algum servicinho, ir lá de casa, ajudando. A propriedade é muito bonita, segue firme na luta de plantar, de colher? É, na realidade a propriedade segue firme, eu dei continuidade, como eu fiquei permanecendo morar nesta propriedade, eu dei continuidade aos trabalhos que o pai vinha fazendo, conservação nas matas, nos pinheiros, que nem vimos aí, todo ano a gente faz o pinheirinho enfeitado de Natal, o pinheiro natural, mas o presépio sempre tem que ter no final de ano, porque Jesus nasce não só no final do ano, nasce todo dia no coração de cada um de nós, mas no final de ano a gente comemora um pouco mais, porque a gente reúne a família, né? E olha, ficou pronta a polentinha aqui, quando eu bati um papo lá fora com o Chico, eu já estava sentindo o cheirinho da polenta, quando eu cheguei a gente tinha cheirinho de polenta. Pois é, porque já tinha sapecado, né? Mas já tinha comido também, tudo isso. Sempre tem polenta? Ah, você falta a polenta de manhã cedo? É que ele é feijão e heróis, faltou? Tem que ter. Tem que ter. E como é que pega aqui, dona Madalena? Pode pegar assim? Pode. Ou pega com a colherzinha assim? Deixa que eu pego as novas. Aqui, ó. Senão eu já pego com a mão. Sim, tem que pegar com a mão. Nossa, nós aqui é... Aqui, ó. Eu vou pegar essa aqui, que essa aqui está bem brustolada, ó. Bem brustolada mesmo. Só que ela quebrou, porque daí cozinha ligeira, né? Ah, por ovo. É bem com calma. Isso ali é bom com molho, né? Parece um molho de galinha. Ou a nata. Tem gente que não é nata, né? Eu me lembrei, eu disse, meu Deus, Jonathan, vem, não tem nata. Ele quando vem, eu quero... Me contaram que o café é de casa também, né? Esse aí. Olha, eu já vi. Qual é que foi feito agora? Esse. Esse não é de casa. Não. O de casa é aquele ali, que fica bem clarinho. Como é a história desse café aqui, Chico? Não pode... A história do café foi quando eu estava... em Agudzo. Quando eu estava em Agudzo no seminário lá, eu trouxe uma semente de café de lá. E essa semente a gente plantou aí e começou a produzir. Ó, sem açúcar. De dois caros. Quando eu estava produzindo o café, eu tomo sem açúcar. Prepararam. Então, é... É cultivado na propriedade, tem acho que quatro pedras de café já, né? Todos eles estão produzindo. Mas o gosto é diferente mesmo? É, o sabor é diferente. Tudo bem, ele fica um pouquinho mais claro, né? Do que o café comprado no mercado. Mas o sabor é outro. Que delícia! É uma delícia. Praticamente tudo que tem na mesa aí é produzido pela família. É, inclusive o pozinho também é diferente, né? Sim, sim. O pozinho é diferente, é mais colorizado. Eu não sei se dá pra ver ele preto, fechado bem, mas a cor, a cor ela é um pouco... Ela é um pouco mais clarinha. Olha só. É, eu daqui vejo o pezinho de café. Já me mostraram onde tá. E realmente é uma delícia. Bom, eu com uma mesa tão linda como essa, já falamos sobre o Natal, sobre essa importância de celebrarmos o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. Agradecendo do fundo do meu coração por vocês abrirem as portas da residência de vocês, por me deixar comer essa polentinha maravilhosa, matar um pouquinho a saudade da minha família, porque eu fui criado com polenta e queijo e nata também. É, imagina, certo. Quem que não gosta, né? E assim, eu realmente me sinto em casa, afinal de contas o quadro é na sua casa. Agradecendo a dona Romilda Collar, irmão de vocês, que foi que abriu o programa com a gente lá atrás, quando a gente lançou essa ideia. E realmente a família é muito legal, muito querida, e eu fico muito feliz. E desejo saúde e paz para todos vocês. Obrigada. Obrigada. A gente se encontra na segunda-feira, aqui pela TV Subante, no Repórter Cidadão. Aproveite bem o seu final de semana. Eu vou aproveitar a polentinha aqui. A gente conversa. Até mais. Amanhã, bem de manhã, vou sair caminhando ao mel Só vou seguir na direção de uma estrela que eu vi no céu E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti